Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta sua opinião e compartilha. Bora para o último boletim do dia sobre a recuperação de Juliana Perdomo no pós-parto. Bom gente, não vou recapitular aqui o que aconteceu com ela, mas tem vídeos aqui, tá gente, desde aí do sábado, se não me engano, desde o sábado, tem vários vídeos aqui, é só correr os vídeos, que quem não sabe ainda do que está acontecendo, do que aconteceu, vai ficar atualizado, tá bom? E hoje, gente, teve um boletim na parte da manhã, eu fiz vídeo, né, avisando, graças a Deus, sobre aí o andamento da recuperação da Juliana, ela ainda está entubada, né gente, mas não há intercorrências, passou a noite muito bem, né, aí, segundo os familiares, segundo, né, a médica que fez o parto dela, então é isso, né gente, ela ter aí a melhora consecutiva dos dias e não ter intercorrência, essa é a chave para a Juliana voltar a ser quem ela era antes, né gente, enfim, reencontrar os filhos, o marido, o pai, a mãe e também as irmãs e os sobrinhos, né, então, gente, o boletim deixado agora há pouco, tá, agora há pouco, no perfil oficial da Juliana Perdomo diz assim, Boa noite, meninas, nossa Ju passou o dia bem estável, ela ainda continua entubada e sedada, no entanto, caso permaneça evoluindo, como nos últimos dias, os médicos acreditam que em breve poderão suspender a sedação e a entubação, para que ela consiga respirar espontaneamente, É um processo lento, mas onde a Ju vem evoluindo dentro do esperado, contamos com as boas vibrações e as orações de vocês, para que a melhora da Ju se mantenha e logo ela esteja em casa com a gente, sigamos juntas, pois é, gente, mais um boletim positivo, né, graças a Deus, positivo, né, e é isso, né, gente, É com o passar dos dias, é devagar e progressivamente, né, o importante realmente ela não ter intercorrências, para daqui uns dias, né, como o boletim está dizendo aí, né, os médicos, né, a equipe médica que atende ela, fazer a intubação, tirar, né, a intubação dela, para que ela possa, né, começar a voltar de pouco a pouco, né, essa aí é a mensagem positiva que eu tenho para mandar para vocês, os pensamentos positivos, a fé, a oração, tudo isso faz muito, 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 né, as coisas boas acontecerem, né, gente, então, até amanhã, tá, até o próximo boletim, e é isso, boa noite.